Maternal! Hoje é o dia da árvore e a tia Carla vai contar uma história pra vocês muito legal. Aguardem só um minutinho. A Árvore Sem Folhas Era uma vez uma árvore sem folhas. Não havia nenhuma folhinha sequer. A Árvore Sem Folhas vivia sozinha em um grande campo verde. E por viver sozinha, nunca havia visto sequer uma única árvore. Por isso, não sabia que as árvores tinham folhas. Certo dia, passaram por ela algumas pessoas. Quando viram a Árvore Sem Folhas, disseram Vejam, uma árvore sem folhas, de galhos secos, como ela é feia! Hum, essa árvore não serve pra nada! A Árvore ouviu o que as pessoas disseram. E a partir desse dia, ela ficou triste e também percebeu que não tinha folhas. Veio o Sol e a Árvore disse assim Sol, você que é tão poderoso, poderia me dar folhas? E o Sol respondeu Não, eu não posso te dar. Mas se você quiser, pode vir buscá-las. Como assim? Não posso buscá-las. Meus pés são cravados no solo. E o Sol foi embora. E a Árvore continuou triste, sem folhas. Mas quando o vento passava, a Árvore disse assim Vento, você que é tão poderoso, poderia me trazer algumas folhas? E o vento respondeu Ah, Árvore, eu sei como retirar as folhas, mas não sei como colocá-las. Sinto muito, não posso ajudá-la. E o vento foi embora. A Árvore continuou sem folhas, triste sozinha. Passou uma nuvem e a Árvore disse Senhora nuvem, será que você poderia me trazer algumas folhinhas? E a nuvem respondeu Não posso trazer folhas, porque eu só posso chorar. Vou chorar por você. E a nuvem chorou, chorou. E mesmo assim, a nuvem não conseguiu trazer, com suas lágrimas, nenhuma folhinha sequer para a Árvore. E continuou chorando e foi embora. A Árvore continuou sozinha, triste e sem nenhuma folhinha. A Árvore havia pedido folha aos mais poderosos que ela conhecia, mas ninguém conseguiu ajudar. Um dia, algumas crianças estavam correndo pelo campo verde, quando viram a Árvore e notaram, em um de seus galhos, um balanço pendurado. As crianças passaram a brincar, balançando, contentes, mas notaram que a Árvore estava muito triste. Então, resolveram dar um grande abraço em volta da Árvore, apertando bem o seu tronco. A Árvore até se sentiu melhor, mas as crianças viram que ela ainda continuava triste. E como a criança é muito sensível e observadora, notaram que a Árvore estava triste, pois em seus galhos não havia nenhuma folha. Tiveram, então, uma grande ideia. Foram para a casa e recortaram pequenos corações coloridos de papel. E quando voltaram, colocaram nos galhos da Árvore. Cada criança que chegava para brincar, colocava na Árvore coração de papel. E assim, encheram a Árvore com muitos corações coloridos. A Árvore ficou toda colorida. E a alegria das crianças encheu de cor a Árvore que não tinha folhas. E assim, a Árvore ficou feliz.